Animação aqui na Itaú Cred? Gente, NB ganhou mais um cliente. Itaú Cred é uma empresa toda trabalhada. Vim aqui hoje fazer uma animação para o Davi. Gente, fazendo aniversário juntamente com a Márcia. Animação toda feita, visual todo trabalhado. Olha isso! Olha que modelo, gente! Descontração, muito riso, muita diversão para a sua festa também. É com o NB. Que tal? Telegrama animado, chá de bebê, chá de cozinha, chá de lingerie, chá bar. Quer conferir um pouquinho do que aconteceu na festa? É só você conferir a seguir. Olha aí! Tá pegando? Olha, a gente tem gente que come coisa ruim e gosta. Melhor é mais mulher do que eu. Aí não pode. Isso é coisa... Vamos dar uma ciladinha? Vamos lá! Tchau, obrigada! Tchau, obrigada! Tem tanta gente dando risada, se divertindo juntamente comigo nessa festa? Que tal? Para a sua empresa, para a sua festa de família, tudo o que você precisa para apresentar um grande evento é com o NB. Gente, 011-926-835-60, 728-3025. E aqui embaixo você também pode conferir o nosso e-mail, contato-n-gmail.com. Faça seu orçamento via... Via... Ai, via e-mail, via telefone, da forma que você desejar. Porque muito brilho, glamour e muita diversão na sua festa também. Obrigada. Com o NB. Obrigada, brilhos da N, ó! Obrigada. 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 Obrigada.